Que Jesus possa chegar onde está aquele doente e ele consiga chegar onde ninguém consegue, só ele, né? Que ele possa curar essa pessoa. Vamos, Jesus, passear da minha vida, quero voltar ao lugar em que eu estou, quero voltar lá contigo, ver no que estava de maníaco, quero sentir que é meu amor, abenuai. Cura, Senhor, onde foi? Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Cura, Senhor, onde foi? Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Sabe se a espada da dor é de cruzeiro Como encarrega os braços, leva-me com Teu abraço Sinto que ao vou chorar, juro bem Porra, Senhor, onde vai? Porra, Senhor, vem aqui Porra, Senhor, onde eu não posso ir Porra, Senhor, onde vai? Porra, Senhor, vem aqui Porra, Senhor, onde eu não posso ir Porra, Senhor, onde vai? Porra, Senhor, onde vai? Porra, Senhor, vem aqui Porra, Senhor, onde vai? Porra, Senhor, que eu não posso ir Porra, Senhor, que eu não posso ir Porra, Senhor, que eu não posso ir Ura, senhora, onde vai? Ura, senhora, vem aqui. Ura, senhora, onde vem? Já posso vir. Ura, senhora, onde vai? Ura, senhora, vem aqui. Ura, senhora, vem aqui. Ura, senhora, vem aqui. Aplausos.